Bom galera, eu já tava editando o vídeo aqui, esse vídeo que vocês vão assistir, mas eu tenho um recado pra vocês. Vai ter um link aqui embaixo pra vocês entrarem no grupo do WhatsApp, certo? Muita gente aqui não sabe, que não faz ideia, tá bom? Vou deixar dois links aqui, o grupo bronze e o grupo prato. Podem acessar esses links, podem entrar lá nos grupos, tá bom? E sejam bem-vindos aí pessoal, tá todo mundo lá. Tá o Hércules, tá o Ivan do canal Efall Music, tem o Gabriel, tem um monte de artista lá. Um monte de gente que gosta de desenhar, um monte de gente que compartilha quadrinhos, desenhos em PDF, desenhos toda hora. Só que pessoal, tem algumas regras a serem seguidas nesses grupos, tá bom? E eu peço de coração que vocês não flodem o PV de ninguém, inclusive o meu, tá bom? Espero que realmente vocês entrem nos grupos só pra conversarem entre si. Se vocês quiserem trocar uma ideia comigo também lá no grupo, a gente troca uma ideia. Me chamem no PV se for muito, mas muito importante mesmo. Mas se for muito importante, tipo tá acontecendo treta no grupo e eu não tô vendo, podem me chamar. Entendeu? Porque já aconteceu de gente entrar nos grupos e ficar me ligando, dando um monte de mensagem. E isso incomoda, porque o WhatsApp é pra uso pessoal meu também. Então pessoal, se vocês querem realmente entrar, participar, entre e participe com consciência, tá bom? Lá tem uma galera muito legal, muita gente boa. É claro que se vocês infringirem as leis, né? Eu já postei um vídeo falando sobre isso. Vocês vão ser banidos, sem mais nem menos. E não adianta chamar ninguém no PV. Ai, desculpa, era brincadeira, eu tava zoando. Tem muita gente lá que já sabe que isso não funciona comigo. Então se você pisar na bola, fazer alguma coisa que não tá de acordo com as regras do grupo, você vai ser expulso. E você pode ver a hater, você pode dar dislike nos vídeos. Que eu não vou ligar. Vai ser só uma a mais aí que vai continuar enchendo o saco. Mas tudo bem pessoal, eu tô falando assim de uma forma amigável mesmo, tá bom? Pra gente ser amigo, pra gente ter uma comunicação a mais, pra gente poder interagir melhor, certo? Então vai tá o grupo bronze e o grupo prato. Se você quiser entrar nos dois centros, se você quiser entrar em um só, você entra. Não tem problema nenhum. Tá bom pessoal? Esse foi o recadinho, então bora pro vídeo. Fala galera, beleza? A Taylor Xtreme tá trazendo mais um vídeo pra vocês. E dessa vez pessoal, eu fico aqui com minhas histórias e quadrinhos novamente. Dessa vez trazendo Monster Max. Uma história também que é muito pedida nos vídeos aí de histórias e quadrinhos. Estamos vendo aqui que essa história e quadrinhos lá foi criada dia 9 do mês 8 de 2009. Ou seja, também faz muito tempo atrás. Bom, essa história e quadrinhos lá foi inspirada no Ben 10, como eu já tinha dito há muito tempo. Se trata de um garoto que achou um cinto no meio do mato e a qual deu poderes aí de alienígenas, né? Pessoal, lembrando que eu era uma criança mais uma vez, né? Eu vou tentar repetir isso em todos os vídeos. Mas eu era uma criança e eu não fazia ideia muito do que eu tava fazendo. Eu simplesmente fazia os quadrinhos sem ter intenção nenhuma de fazer o mal. Ou tipo de, sei lá, fazer o mal ao autor real do Ben 10, entendeu? Era só pra mim fazer, mas só pra mim ter um personagem parecido com o Ben 10. E eu não tava nem aí. Eu não tinha intenção nenhuma de ganhar dinheiro com isso, né? Mas vamos lá. Num belo dia de sol no acampamento. Bom, é aqui que nós acampamos. Papai, o senhor deve estar louco. Eu não vou dormir aqui esta noite. É diferente do Ben 10. Esse seria o Ben. E aqui seria a prima deles. Só que a diferença é que os dois são irmãos. E no lugar do vô Max, temos o pai deles aí, né? Junto com eles. Papai, eu durmo aqui sossegado. Chega na noite. Ah, eu sou o único que não consigo dormir. Olha só, ele tava tão empolgado pra dormir no mato. E no final, ele é o único que não conseguiu dormir. Voltaram a volta. Nossa, que lugar sinistro. Vamos ver. Vi uma luz no mato, né? Bem típico do Ben 10 mesmo. O que é aquilo? Vou laver. Ele foi laver e já viu aquele cinto ali agarrado na pedra. Uau! E aí o cinto já grudou nele. Já grudou ali na cintura dele. Ele ficou olhando. E ali, tipo, tava aparecendo alguns monsters, né? Little Monster. Force Monster. Veloce Monster. Monster Vera. Monster Águia. Pô, tá bem estranho essa em Monster Águia. Bom, vocês já viram aqui que apareceu aqui alguns monstros que tem ali no cinto dele. Diferente do Ben 10. Ao invés de ele ganhar os poderes de alienígena, ele tem poderes de monstros, né? Alguns monstros que vivem em alguns lugares da Terra. Hoje, se eu fosse criar, eu criaria assim. Monstros que são lendários da Terra. Ou uma espécie de monstros que viveram antes dos dinossauros aqui na Terra. Antes de serem extintos. Ficaram presos em uma espécie de pedra. De pedra mágica. Qual colocada nesse cinto tecnológico. A pessoa consegue ter as formas, né? Hoje, eu faria assim, se eu fosse fazer um possível reboot de Monster Max. Eu acho que seria bem legal. Que tal o Little Monster? Deve ser bem grande e forte. Nossa, tem tudo a ver. Little Monster, grande e forte. Tudo a ver. É claro, né? Ele foi ali com aquele processo de transformação. Ele se transformou ali no Little Monster. Que lembra muito massa cinzenta aí dos alienígenas do Ben 10. Nossa mãe, como tudo ficou grande ou eu fiquei pequeno? Galera, ele pulou a cena no outro dia. Vamos seguir viagem. Cadê o cinto? Chegou ali a espécie de algum... Sei lá, esse aqui tá parecendo um bicho do espaço. Ei, tá aqui. Força é Monster, é com você. Ele já dominou bem ali a transformação. Todo mundo tá vendo aqui que o braço dele tá uma parte da cor da pele e outra parte verde. No caso, o que aconteceu aqui é que ele tá se transformando. Então, a cor ele tá indo aos poucos, né? Eu lembro que foi mais ou menos isso. Pode vir. Daí o pai e a menina ficam... De boca aberta. Que que é isso? Aí o bicho tentou de todas as formas, né? Batei ali no Force Monster, mas não conseguiu. O Force Monster fez um Kamehameha ali, uma espécie de Kamehameha. Bom, agora é minha vez. Ah, não! Já foi jogado longe. Bum! Explodiu. Esse full aqui era tipo aquele som das ondas de choque. Depois de uma explosão. Prontinho. Na próxima acampamento, você vai me explicar tudo, Max. Fim. Olha só o fim aqui com o F, um cinto no meio e o fim. Bom, eu faria isso se fosse um reboot. Eu ia fazer assim, monstros pré-históricos, antes de serem extintos. Eles foram presos dentro de uma pedra de cristal, mais ou menos desse tamanho. E foi aí alguém, né? Alguém que manja de tecnologia, acabou incluindo essa pedra no cinto ali. Onde ele conseguisse ter as formas dos animais, né? Ia ser bem legal. Ia ser uma história interessante, Monster Max, cara. Não ia ser tão ruim assim, não. Não ia ser uma cópia do Ben 10, não. Eu acho que ele ia ser bem interessante fazer algo desse tipo que eu tô imaginando aqui. Quem sabe a gente não faça um reboot desse história de quadril também, né? Eu já tô prometendo tantos reboots pra vocês que eu já perdi até as contas. Mas, se a gente começar realmente a trabalhar os reboots, Monster Max é um dos favoritos aí. Eu, pessoalmente, gostei muito do estilo Monster Max. Eu não tô falando dos quadrinhos, eu não tô falando dos desenhos, eu não tô falando da história em si. Eu tô falando do personagem e do que a história tá pedindo. Entende, pessoal? E eu achei muito legal. Aqui em versão brasileira, eu achei que o Monster Max é um personagem que tem muito potencial. Essa é a palavra certa, tem muito potencial. Mas, pessoal, eu vou ficando por aqui com esse vídeo, tá bom? Espero que vocês deixem o like de vocês, se você não for inscrito, se inscreva no canal. Se você é novo, aqui, chegou por esse vídeo, tem muitos e muitos outros vídeos espalhados aí pelo canal sobre quadrinhos, falando de quadrinhos, da animação de Forcebooks, que ficou muito top. Então, pessoal, espero que realmente vocês tenham gostado, né? Deixa o like de vocês, deixa o comentário de vocês aqui embaixo, que é muito importante pra mim o comentário, é muito importante, certo? Então, pessoal, se vemos no próximo vídeo e fui!